Bom dia, gente linda! Tudo bem? Gleice Miranda aqui de Minnesota e hoje eu acordei não com peso na consciência, mas acordei pensando, preciso de malhar, gente. Ontem eu comi a metade de uma barra de chocolate que o Caio me deu de dia dos namorados. A barra é sem açúcar, mas foi a metade da barra. Acordei meio inchada. Então, hoje eu vou malhar e quer saber mais? Estou três dias sem ir pra academia. Meu médico vai ficar tão orgulhoso de mim. Ah, vou fazer um pouquinho de upper body, vou levar vocês pra academia. Vou fazer meu café da manhã e falar por que eu como isso todo dia. Esse dia meu pai tava reclamando, tava com colesterol alto. Comecei a pesquisar algumas comidas pra ajudar ele com a dieta, falar come isso, come aquilo. Gente, descobri que a aveia é um dos melhores alimentos pra baixar o colesterol. Eu, caramba, como isso todo dia, nem sabia. Aí fui lendo, lendo, lendo. Bom, não é só o colesterol. O meu mingau de aveia, cara, muita coisa boa. Tá bem que eu como todo dia e eu gosto. Tem copper, tem magnésio, tem ferro, tem vitamina B também. E na aveia tem uma fibra, a fibra é solúvel, né? Por isso que quando a gente faz fica aquela pasta assim, ó, fica assim, gooey, né? Fica um gel. Aquilo ali chama-se beta-glucano. Pesquisei, os links estão aqui embaixo da pesquisa, tá bom? Se vocês quiserem ver, é bem legal. Está em inglês. Um gel no seu intestino, assim, vira uma meleca. E essa meleca ajuda a reduzir o colesterol quando chega no seu intestino. Essa meleca alimenta a bactéria boa do seu intestino. Ajuda com a sua imunidade também. Ó, só pra você ter uma ideia, se você comer 70 gramas de aveia, que tem 3 gramas do beta-glucano, reduz 7% do colesterol. Ó, você come o grão inteiro, é melhor do que você comer o farel. O grão inteiro tem um índice glicêmico mais baixo. Tem mais beta-glucano. Ó, pra vocês verem que eu não estou falando por falar, fizeram uma pesquisa em 2013, o link está aqui embaixo, em inglês. Foi feita nos Estados Unidos a pesquisa, tá? Eles fizeram um teste, o grupo que comeu mais aveia engordou menos no período do teste e acumulou menos gordura na barriga. Ajuda muito no funcionamento do fígado. Comam aveia também. Estou falando só pra vocês comerem insetos, como nos vídeos anteriores. Não vai conseguir comer grilo. Ou não, vou falar mais de comida. Aveia é bom pros músculos. Come a aveia. Agora eu vou sair. Eu preciso ir na Target comprar um presente de um chá de bebê. Nem preciso ir pra academia, como eu já falei. E eu também preciso fazer a minha unha. Está horrível. E eu acho que eu vou colocar a unha de acrílico, sabe por quê? Porque eu fico comendo os dedos. É, gente, eu não como a unha, não rouo a unha, eu como o dedo. Fica horrível, cara. Se eu põe a unha de acrílico, eu não como o dedo. Então eu acho melhor. Vou colocar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo até mais. Gente, eu moro muito perto da Target. Ainda bem que eu não sou consumista. Se não, tá ferrada. Falida. Agora eu tô indo na manicure, só que eu esqueci que eu não tenho dinheiro. Só tenho cartão. eu tenho que dar a gorjeta dela. Eu vim aqui no banco. Ainda bem que não precisa descer do carro. Que burra, mano. Tive que abrir a porta. Super prático. Pras pessoas mais espertas. Já é meio dia, não tomei café. Só resolvi tomar café agora. Fiz a unha, olha. Acho que ficou legal. Pelo menos eu não vou comer mais os dedos, né? É de acrílico. Dura mais, sabe? Adoro um roxo. Então tá, eu vou pra academia agora, vou levar vocês comigo, tá bom? Tô comendo minha aveia agora. Ai, olha que legal. Ontem foi o Ano Novo, né? Em muitos países da Ásia. Pessoal lá do Vietnã. As meninas que fazem a unha. E elas me deram um cartãozinho da sorte. Elas falaram que é por causa do Ano Novo. É um dólar. Só que é da sorte. Muito legal, né? Nossa, eles estavam dando pra todos os clientes. caramba, um dólar pra todos os clientes. Eu achei que era de mentira, mas é de verdade. Caramba, é de verdade. Você vai fazer a unha e ganha um dólar. Música Se inscreva. Não consegui gravar meu treino inteiro porque acabou a memória do meu telefone. Enfim, acabei de chegar em casa, vou comer a minha refeição pós treino e tenho que sair para ajudar um amigo meu, porque ele está se mudando da Califórnia para Minnesota. Se inscreva.